o seguinte rapaziada o erro o erro que vocês mais cometem é ser excessivo o que eu quero dizer com ser excessivo tá ligado é basicamente mano você acabar fazendo muitos bit ou bit só em um bit só mano em um bit você você acrescenta inúmeros instrumentos mas não é por acaso que você acrescenta inúmeros instrumentos na sua cabeça mano músicas boas tem bastante instrumentos são bastante complexas correto muita gente pensa logo quando tá no início principalmente porra quanto mais instrumento eu vou colocar no meu bit mano quanto mais coisa eu quanto mais camadas eu colocar quanto mais instrumentos meus meu bit ter mais ele vai ser legal tá ligado então tipo o que é que eu quero eu quero dizer isso pra vocês rapaziada porque ultimamente eu tenho reparado que muitos muitos de vocês me vi um bit principalmente depois que eu vi esse vídeo dos inscritos mano eu consegui viver isso com muito mais clareza tá ligado eu tô fazendo essa live aqui mas para ajudar vocês a não cometerem mais esse erro tá ligado a que eu realmente vi mano a necessidade de fazer isso e tipo vocês acabam se complicando eu também me complicava não posso dizer que eu também não fazia isso mas eu fazia rapaziada quando eu tava no início da minha carreira eu gostava de exagerar nas coisas repetia demais às vezes a mesma coisa e às vezes até a muitas das vezes mano eu colocava muitos instrumentos tá ligado na track com essa com essa crença que estiver porra cara deve ter usado um monte de coisa um monte de plugin um monte de parada mano e quando você vai ver meu projeto dos bits e mais estão roubando no momento não tem tanto elemento assim ou seja não são excessivos e sim minimalistas tá ligado preciso traduzir para vocês porque precisam sacar o que é isso o que é que é ser minimalista é saber saber usar poucas coisas para atingir uma harmonia no sono tô falando de harmonia realmente de uma progressão de acorde para exemplo não tô falando de harmonia entre tipo entre os elementos tá ligado mano pensa comigo o que é que é mais fácil para você fazer é organizar uma sala cheia de vamos supor que você é um professor mano vou perguntar para você se você fosse um professor mano o que é que seria mais fácil organizar uma sala cheia de gente tá ligado tipo um cheio de criança barulhenta louca vocês estão ligado como é colégio quando você é pequeno tá ligado mano galera muito criança muito doida chega correndo do intervalo suando pra cacete mano é mais fácil você organizar uma sala cheia dessa gente cheia dessas criancinhas muito doida ou você organizar uma sala com cinco pessoas três pessoas o que é que na sua cabeça é mais fácil tá ligado velho quanto menos elementos e quanto mais você focar para que esses elementos sejam incríveis tipo em fazer menos elementos só que com muito mais impacto do que muitos elementos e não vão ter tanto impacto assim que não vou conversar entre cima é muito melhor você focar em ter menos elementos só que dá mais impacto a eles tá e aí e aí e aí